Nós chegamos aqui na Bemac para mostrar para vocês um lançamento revolucionário na área da costura, não é isso Beto? Sim, a Bemac está com equipamento agora surpreendente para o pessoal que trabalha com chifão. Vamos mostrar? Olha só como funciona. Esse tecido é o chifão, esse é o acabamento, igual o Júlio está mostrando para a gente. O acabamento do tecido fica assim, só que com essa máquina, prestem atenção como funciona. O acabamento é perfeito, não é Beto? Sim, o tecido já vai sendo separado e com a ponta já soldada. Ele já sai com o acabamento perfeito, não é isso? Já sai com o acabamento perfeito. Olha só como fica, gente. O Júlio está mostrando para a gente. Não desfia, não é isso? Ele sela o tecido, não é? Correto. Mostra para a gente de novo, Júlio. Esse é um lançamento aqui da Bemac para o setor de confecção, não é isso Beto? Sim, esse equipamento você só vai encontrar aqui na Bemac. Só aqui na Bemac, se você quiser conhecer de perto esse equipamento, vem aqui na Bemac, qual que é o endereço, Beto? Bemac fica na Prudente de Moraes, 2334. Telefonar para cá, qual é o número? 32, 34, 36, 86. É isso aí. Lançamento Bemac é só aqui. Vem pra cá.